Do ponto de vista da indústria e desse atraso técnico-científico, eu queria falar duas coisas. Primeiro, o problema da quantidade, o problema crônico da baixa quantidade de bens de consumo manufaturados na União Soviética e no bloco soviético na Europa. Isso está relacionado, pessoal, à ênfase excessiva que se colocava na União Soviética às chamadas indústrias pesadas. Metalurgia, siderurgia, petroquímica, química, que são indústrias fundamentais para o complexo industrial. Ou seja, a necessidade de manter uma paridade militar, sobretudo com os Estados Unidos e com a OTAN, fazia com que nos planos quinquenais soviéticos uma ênfase excessiva fosse colocada nas indústrias pesadas, em detrimento das indústrias de bens de consumo. Esse é um problema crônico que envolve não só, então, uma questão de quantidade, mas também de qualidade. Uma das grandes questões é a baixíssima qualidade dos bens de consumo manufaturados, produzidos na União Soviética e no bloco comunista. Há vários autores que colocam que a questão fundamental aqui envolvia as chamadas metas quantitativas que as unidades tinham que fazer para cumprir os planos quinquenais. Então, havia uma preocupação em cumprir determinadas metas qualitativas, mas sim em produzir a quantidade estabelecida determinada pelos planos especificamente. Tanto é que o Gorbatchev, ao subir no poder, uma das primeiras coisas que ele faz, e que não vai dar certo, é tentar bater nessa questão da necessidade de ampliar a qualidade dos bens de consumo manufaturados na União Soviética. Isso vai ser muito mal visto por alguns segmentos da classe operária soviética, que vai entender esse chamado como mais trabalho pelos mesmos salários. Ou seja, mais trabalho sem ter melhoria de salários. Essa vai ser uma das várias derrotas que o Gorbatchev vai enfrentar logo no início do seu governo como secretário-geral do Partido Comunista. E, em termos de atraso técnico-científico, questão que eu acho que vale a pena ressaltar é o crescente atraso soviético diante da chamada Terceira Revolução Industrial. A chamada Revolução Digital, que os Estados Unidos, Europa Ocidental e o Japão capitaneiam, lideram claramente, tem uma importância enorme, tanto computadores, a própria internet, do ponto de vista de armazenamento, processamento de dados, qualidade na comunicação e transporte desses dados em regiões distintas. E isso a União Soviética apresenta um claro diferencial, um claro gap do ponto de vista negativo em relação ao Ocidente. E que traria impactos, cedo ou tarde, do ponto de vista militar. E, por fim, a questão do balanço de pagamentos, como eu comentei com vocês. Sobre o balanço de pagamentos, eu acho que tem três pontos a serem destacados. Um, eu já falei, que é a questão da União Soviética ser crescentemente um importador de bens primários, sobretudo grãos. Isso vai pesar bastante na balança comercial. Um segundo ponto bastante complicado para a União Soviética é a queda dos preços do petróleo, que acontece nos anos 80. Então, nos anos 70, as crises do petróleo, o aumento dos preços do petróleo, meio que compensaram a crescente dependência que a União Soviética vai ter com a importação de bens de consumo do exterior. Então, o aumento dos preços do petróleo compensaram as crescentes importações que a União Soviética e o Bloco Soviético faziam do Ocidente. Nos anos 80, a situação vai se inverter. Nos anos 80, essas importações de bens de consumo continuam, só que com preços do petróleo declinantes. Isso aumenta o déficit externo e aumenta a necessidade de endividamento da União Soviética e do Bloco Soviético. Esse é um outro problema grave nas contas externas do país. Essa deterioração econômica que eu comentei aqui, talvez até de uma forma um pouco específica, mas porque me parece importante para a nossa discussão, ela tem impactos demográficos. Tem impactos demográficos muito claros. Dois, sobretudo. Se você olha para a evolução, tanto da taxa de mortalidade infantil na União Soviética e também em alguns países do Bloco Soviético na Europa Oriental, mas aí não são em todos. E se você olha para a própria expectativa de vida na União Soviética entre os anos 60 e 80, ambos apresentam deterioração. É um dos raros casos no Norte Global de você ter deterioração tanto de expectativa de vida quanto de mortalidade infantil. Um dado, por exemplo, de expectativa de vida que é marcante. Em 1960, a média de vida na União Soviética era de 66 anos. Final dos anos 70, 60 anos. Uma queda de seis anos em média. Isso, claro, reflete não só um problema econômico mais grave, ou seja, produtos per capita em menor quantidade, tanto do ponto de vista agrícola quanto do ponto de vista industrial, mas vários autores salientam a questão de menores investimentos no sistema de saúde público do país, problemas graves de condições de higiene, sobretudo em médias cidades, cidades medianas, sobretudo em termos de saneamento, inclusive. Questão que envolve um outro problema grave, questão da desnutrição, em particular desnutrição infantil. E, por último, o problema do alcoolismo, que cresce bastante na União Soviética ao longo dos anos 70 e 80. Tanto é que essa é outra bandeira que o Gorbachev assume logo no início da sua administração. Tentar conter a produção e a comercialização de vodka e que vai ter efeitos bastante nocivos. Bastante nocivos contra ele e contra o Estado. Porque a produção de vodka clandestina explode na União Soviética em 86, 87 e isso impacta na base tributária do Estado. Porque essa produção sendo clandestina em mercado negro, o Estado não arrecada absolutamente nada. Fora o caso de pessoas que passam a tomar álcool ou que não são tipos de álcool compatíveis com a condição humana por uma questão de simples dependência química. E, por fim, a questão militar. Ou seja, não só a altíssima participação militar no orçamento soviético, muito maior do que comparado com os países ocidentais, algo em torno de 11% a 13% do PNB soviético era gasto com orçamento militar, o que é muito alto. E, além disso, esse gap tecnológico que eu comentei anteriormente, da Revolução Digital, da chamada Terceira Revolução Industrial, começa a apresentar impactos, sobretudo a partir do momento em que os Estados Unidos iniciam um programa de defesa anti-míssel, muito importante, apresentado pelo governo Reagan em 1983, chamado Iniciativa de Defesa Estratégica, SDI, na sigla em inglês, Strategic Defense Initiative, que era um programa de defesa contra mísseis nucleares, contra mísseis balísticos, que, além de ser caríssimo, um programa de longo prazo, envolvia uma tecnologia de ponta que a União Soviética, pelo menos naquele contexto, não havia desenvolvido ainda. Nem os Estados Unidos haviam desenvolvido totalmente. Estavam num processo de construção desse escudo anti-míssel. Tendo apresentado essas questões mais gerais, acho que a gente pode voltar para a discussão sobre percepção de declínio. Ou seja, que há um declínio relativo da União Soviética e do bloco soviético vis-à-vis Estados Unidos, Europa Ocidental, isso aí é consensual na literatura. A questão é, como que esse declínio teria sido percebido e quais seriam as atitudes que policy makers, dentro dessa perspectiva mais realista, tomariam a partir desse declínio. Então, há dois autores importantes nesse sentido. Um dos autores, inclusive, está na discussão do nosso seminário de hoje, que é o William Wofford. Um outro autor importante dentro dessa perspectiva neorrealista chama-se Dave Copland. Ambos trabalham com essa questão da percepção do declínio em textos diversos, são vários textos, em alguns livros diferentes também, todos aí do final, da primeira década do século XXI, já alguns textos de 2012, 2013. E eles, tanto o Wofford quanto o Copland, eles batem na tecla de quê? No caso de uma percepção de declínio pouco grave, a tendência, ou seja, as forças estruturais que seriam exercidas sobre os policy makers, seriam no sentido desses policy makers manterem o status quo. Ou seja, se a percepção que os policy makers têm do declínio da União Soviética é de que esse declínio é pouco grave, então, não seriam necessárias tomar atitudes mais drásticas para tentar reverter esse declínio e, portanto, a tendência é que esses policy makers mantivessem o status quo, tanto doméstico quanto internacional. Caso a percepção dos policy makers sobre o declínio soviético fosse uma percepção de declínio grave, porém, um declínio reparável, reparável no médio e longo prazo, é grave, mas ele é reparável, a tendência é que esses policy makers iniciassem um conjunto de reformas. E reformas aqui, sobretudo, o Wolfworth bate nessa tecla, que eu acho que é interessante a gente destacar, reformas que envolvem duas questões muito importantes. Um processo de apaziguamento e um processo de entre cheiramento. Ambos estão relacionados com a necessidade de liberar uma maior quantidade de recursos para investir na economia doméstica e tirar o país da situação grave, sobretudo do ponto de vista econômico que ele enfrentava no final, meados para o final dos anos 80. O que significa essa ideia de apaziguamento? Diminuir gastos militares e tentar entrar em acordos com os Estados Unidos e com outros países do Ocidente para realizar diminuição de armas nucleares ou limitação de armas estratégicas ou mesmo de forças convencionais. Então, o apaziguamento vai da perspectiva de acordos armamentistas visando diminuição sobretudo dos altíssimos gastos militares soviéticos. E o entre-encheiramento tem a ver com a utilização de menos recursos para apoiar regimes do exterior. Entre-encheirar-se, abandonar algumas áreas. Mas o importante do conceito do entre-encheiramento é que o abandono de algumas áreas é o abandono de áreas vistas como não fundamentais. Áreas fundamentais para a segurança nacional soviética, claro, não poderiam ser abandonadas. Então, o entre-encheiramento seria o abandono de áreas que, apesar de importantes, não seriam consideradas fundamentais para a segurança nacional soviética. Então, por exemplo, a União Soviética pararia de apoiar os regimes comunistas em Angola, em Moçambique, pararia de apoiar o próprio regime cubano ou diminuiria o apoio, os subsídios para a economia cubana. Poderia até, dependendo da interpretação, retirar tropas do Afeganistão seria um entre-encheiramento um pouco mais radical, porque para algumas lideranças da União Soviética o Afeganistão é uma área super estratégica. mas, tanto o apaziguamento quanto o entre-encheiramento envolvia um conjunto de reformas que, no limite, permitiria com que recursos utilizados no exterior ou para a defesa nacional fossem economizados para atacar os graves problemas econômicos e sociais dentro do país. Então, seria uma possibilidade, é uma reforma, não é revolucionar o sistema, mas que envolveria necessariamente mudanças muito importantes. Agora, se a percepção de declínio fosse uma percepção de declínio grave e irreparável, ou seja, não haveria condições de reparar o declínio soviético, as forças estruturais que atuariam sobre os policy makers seriam forças no sentido de radicalizar, tomar ações radicais no sistema internacional. Radicais não envolveriam necessariamente entrar em guerra contra potências do Ocidente, contra os próprios Estados Unidos, mas pelo menos manter as áreas de influência que a União Soviética possuía no contexto do final dos anos 80. E manter as áreas de influência significa que se fosse necessário utilizar a violência, utilizar a força para manter essas áreas, isso deveria ser utilizado. Muito bem, grande parte dos autores neorrealistas, sobretudo aqui o caso do Wolforth, batem na tecla de que a percepção dos policy makers soviéticos no final dos anos 80, apesar das divergências que existiam entre eles, era sobretudo uma percepção de um declínio grave, porém reparável. E que, portanto, as forças que atuavam sobre essas autoridades eram no sentido de realizarem reformas e não radicalizaram. Isso explica, na visão desses autores neorrealistas, por que a Guerra Fria acabou pacificamente. Por que a União Soviética, sendo uma superpotência, não utilizou o enorme poder militar que ela possuía para segurar suas áreas de influência até o fim. A questão é que, dizem esses autores, a questão é que essas reformas, uma vez implementadas, elas começaram a sair do controle. E ao sair do controle, aí as explicações do porquê a União Soviética não teria partido para uma opção de radicalização, ou seja, uma vez que as reformas saíram do controle e o declínio estava se mostrando irreparável, por que então não mudar de uma postura reformista para uma postura radical? Aí vai depender do autor que você utiliza. o Copland, por exemplo, vai enfatizar que não há essa mudança de uma perspectiva reformista para uma perspectiva radical por causa do receio de guerras específicas, tanto dentro da União Soviética, mas sobretudo na área de influência na Europa Oriental, poderem se transformar em guerras nucleares. O Wolford, por exemplo, bate na tecla de que é o contrário. Quando as reformas saem do controle, a própria elite política soviética ela perde condições, ela perde autoridade sobre a burocracia do partido e perde autoridade sobre os próprios militares dentro do país para tomar atitudes mais radicais. Ou seja, as próprias reformas teriam, ao sair do controle, tirado a condição de autoridade das principais lideranças da União Soviética. Essas são, de uma maneira muito resumida, muito rápida, as principais perspectivas neorrealistas sobre por que que o fim da Guerra Fria aconteceu como aconteceu, por que que a crise da União Soviética aconteceu como aconteceu. Eu queria apresentar agora para vocês críticas que, sobretudo autores de uma vertente não só, mas autores construtivistas vão fazer a essa perspectiva neorrealista. Duas críticas são muito importantes e eu acho que vale a pena nós refletirmos sobre elas. A primeira crítica é a questão do timing do fim da Guerra Fria. Ou seja, tudo que eu coloquei de uma maneira muito resumida para vocês agora há pouco sobre a perspectiva neorrealista, por mais que seja algo razoavelmente elaborado para entender o final da Guerra Fria, não há, nesse esquema que nós acabamos de falar, uma explicação do porquê que a Guerra Fria terminou quando ela terminou. Muitos autores neorrealistas, como o próprio Wolford, vão dizer que, na verdade, a questão do timing não é uma coisa que é possível dentro de uma perspectiva neorrealista, não é uma questão possível de ser atacada. A questão do timing não seria tão importante. mas vários autores contra-argumentam e eu acho que é uma contra-argumentação bastante razoável, o timing não pode ser desconsiderado. Por quê? O próprio Art Brown, um autor importante que também vai ser um dos autores do nosso seminário posteriormente, o Art Brown levanta uma questão que eu acho que vale a pena compartilhar aqui com vocês. ele coloca quantos foram os casos na história do século XX de países do terceiro mundo que apresentavam ditaduras, muitas delas extremamente ferrenhas, sangrentas, e que conseguem se manter no poder por décadas, por décadas, mesmo vivendo situações de crise econômica muito fortes. Então, não é pequeno a questão do timing, não é uma questão pequena. Entender por que que no final dos anos 80 essas reformas do Gorbachev começam a ser postas em prática é uma questão importante, porque claramente a União Soviética tinha condições militares e mesmo econômicas, mas sobretudo militares, para segurar uma pressão não só dos Estados Unidos, mas da própria OTAN por muito tempo. Então, a questão do timing não é uma coisa pequena. Para além da questão do timing, uma outra crítica muito forte que é colocada dentro dessa perspectiva neorrealista é a questão da descomunização da Europa Oriental. Ou seja, tudo bem, o entreencheiramento, o conceito de entreencheiramento, ele é claro quando você fala sobre áreas como nós colocamos não essenciais. Áreas vistas como não essenciais para a segurança nacional soviética. Agora, como explicar a aceitação de Moscou para com o fim do domínio da União Soviética sobre a Europa Oriental? Sobretudo no caso da Polônia. Como explicar isso? Dá para argumentar que a Polônia não era vista como uma área essencial? como explicar que Moscou aceita não só perder influência sobre a Alemanha Oriental, mas mais do que isso. Moscou aceita a reunificação da Alemanha e Moscou aceita, pasmem, a reunificação da Alemanha integrada à OTAN. Isso não é um entreencheiramento. Isso é uma mudança brusca, radical de política externa. Não dá para entender isso apenas como entreencheiramento. Percebe? E essa é uma resposta que, de fato, vários autores neorrealistas vão tentar colocar que o processo teria saído do controle, que teria sido entreencheiramento radical, mas que me parecem ser insuficientes para entender, de fato, por que a União Soviética, nos momentos de maior crise na Europa Oriental, não recorre em momento algum a opção da violência. Não tem uma Hungria no 1956 e não tem uma reedição da Primavera de Praga em Tchecoslováquia em 1968. Não tem. Isso é muito simbólico. Isso é muito importante. Recreta da Primavera de Praga probably in Legenda por Sônia Ruberti